Por que é tão fácil enganar alguns cristãos? Descubra nesse vídeo. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no nosso canal e deixando o like pra nos ajudar, tá certo? Deus te abençoe. Por que é tão fácil enganar alguns cristãos? Meus irmãos, é inacreditável, é inacreditável. Muitas vezes a gente faz vídeo aqui e eu sempre falo isso. Não existe, não existe um povo mais fácil de ser enganado de que os crentes, infelizmente. Não generalizando. O crente que conhece as escrituras, que procura conhecer as escrituras, que lê, medita na palavra, esse dificilmente é enganado. Aí muitos podem dizer assim, eu não sei ler. Mas ouça, tem bíblia narrada aqui. Isso é você pesquisar e colocar pra você ouvir. E você terá seus olhos abertos. Mas infelizmente, infelizmente, tem pessoas que não querem saber da verdade. Ela prefere viver no engano e na mentira. Na ilusão. Na fé irracional. Na doideira. Na bagunça. É. Vejam só. Vejam só. Você vê passagens bíblicas aí, maravilhosas, sendo usadas como instrumento de manobra pra manipular o povo e tirar dinheiro deles. E quando a gente vem aqui alertar as pessoas, elas ficam com raiva da gente. Pra você ver, ela apoia quem engana ela. E quem tá mostrando a verdade a ela, ela despreza. Que nem lá. Desprezaram Jesus e mandaram soltar parabais. A mesma coisa hoje. Pessoas desprezam a verdade e valorizam a mentira. Odeiam a verdade e amam a mentira. Preferem viver numa ilusão do que enxergar a realidade. Você vê a passagem de Abraão. Do sacrifício de Abraão. Que eles usam pra tirar dinheiro das pessoas. Abraão deu aquilo que ele tinha. E Deus honrou o Abraão. Abraão deu o que a Deus? O que é que o homem tem pra dar a Deus? Se tudo é dele. Tudo é dele. Então o que eu tenho pra dar a ele? A palavra de Deus diz que ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem pessoas que adoram a Deus na mentira. Por isso que a Bíblia diz em espírito e em verdade. Pessoas que fazem barganha com Cristo. Pessoas que vivem numa ilusão e viram agiota de Deus. Emprestam dinheiro a Deus com juros. Eles não dão nada com amor. Eles emprestam com juros. Quando você faz algo com amor, é uma coisa. Quando você empresta, você recebe algo em troca. Quando você pede dinheiro a um agiota, você vai ter que dar. Com juros. É. Vai ter que pagar com juros. Essas pessoas fazem isso com Deus. Olha, eu tô te dando um cem. E o senhor vai me dar quinhentos, seiscentos, mil, dois mil, viu? É assim que funciona. Inacreditável que isso não entra na cabeça deles. Ninguém tem condições de comprar milagre. E Deus não vende milagre. Deus não apoia isso. Deus não apoia isso. Quantos milagres Jesus fez nas Escrituras que estão aí? Qual deles Jesus cobrou alguma coisa? Qual deles? Jesus entrou na casa de Zaqueu e Jesus não pediu nada a Zaqueu. Não pediu dinheiro nenhum a Zaqueu. Zaqueu disse eu vou vender a metade do que eu tenho, vou distribuir com os pobres e aquele que eu enganei, que eu tirei dinheiro dele, vou devolver com juros. Vamos colocar aqui assim. Jesus disse hoje chegou a salvação nessa casa. Porque aquela casa não tinha salvação. Tem muitos cristãos que estão prósperos, cheios de dinheiro, mas não há salvação na casa dele. tem muitos que estão com mações, com carro na garagem, mas não tem salvação na casa dele. Zaqueu tinha muito dinheiro, muito. Mas como foi que Zaqueu conseguiu aquele dinheiro? mas não tinha salvação. Para ele receber a salvação, ele teve que se consertar e parar de enganar as pessoas. Esses muitos lobos devoradores hoje não se fartam. Ele engana você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e vai um mês, dois, meio, três, meio, quatro, cinco, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, oito anos. Dez, vinte, trinta. E quando ele estiver aqui na terra, ele está te enganando. Por quê? Porque ele não tem compromisso com Deus, ele não acredita em Deus. Eles vendem ilusão. Não tem vendedores de curso da internet? Muitos aí, pastores, são vendedores de curso. Que curso? O curso da fé. É. Você coloca em prática a sua fé, dando dinheiro a ele, depositando dinheiro para ele. Aí você vai dizer que eu não tenho fé porque eu não deposito dinheiro para ele. Não, isso não significa não ter fé. Isso significa ter sabedoria, conhecer as escrituras, que ninguém conseguiu milagre de Jesus pagando pelo milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha gastado meio mundo de dinheiro com médico procurando tratamento. E ela foi até Jesus e foi curada, só no toque. Ela foi curada. Entendeu? O citurião tinha muito dinheiro. Quando Jesus disse que ia na casa dele, ele disse, não, libere só uma palavra. O cego Bartimeu pagou quanto para ser curado? Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Grave isso na sua cabeça. Você não vai comprar milagre. Deus não vende milagre. Deus não vende milagre. Tudo é pela graça. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer também, ele não faz. Não adianta. Não pense que você vai mostrar sua fé em Deus dando dinheiro a homem. Porque é impossível o homem dar dinheiro a Deus. Não tem como você dar dinheiro a Deus. Será que você não coloca isso na sua cabeça? Mateus 25, 42. Tive fome, não me desce comer. Tive sede, não me desce beber. Quando Jesus, tivemo com fome e com sede. Quando vocês fizeram para um pequenininho desse, para mim fizeram. Quando não fizeram, para mim também não fizeram. Ajuda o próximo que está necessitado. Alimente a viúva. Se esse dinheiro que entra dentro da igreja, esses dizem-me oferta, os pastores aí usassem, não generalizando, vocês sabem, mas usassem de forma correta, a igreja seria uma maravilha. Seria uma benção de Deus. Não existiria pessoas passando fome na igreja. Passando necessidade. Mas não pode um pastor com uma conta com 400, 500 milhões lá e tirando dinheiro de Bolsa Família. É. Pessoas que recebem um salário mínimo e no final do mês tiram ali aqueles seus 10% pensando o que está fazendo para Deus. Tira oferta. Muitos deixam até de comprar alimento para o seu filho, para a sua família, para dar dinheiro a esses homens. Pensando o que está fazendo para Deus. Eu vou repetir para você, é impossível você dar dinheiro a Deus. Quando você dá dinheiro, você está dando dinheiro aos homens. Se eles pegassem esse dinheiro para fazer a coisa correta, que nem alguns pastores fazem. Conheço muitos pastores que ajudam o próximo. Que pegam diz-me oferta para cuidar de órfão e de viúva, como está na palavra. Mas muitos não querem isso. Muitos só pensam neles. E quando você está na hora da precisão, você vai estar pela casa do vizinho pedindo a unha a outro. Porque você não pede a ele. Você não deu o seu dinheiro a ele? Você não deu o seu dinheiro na igreja? Então, por que quando você está precisando, você vai na casa do seu vizinho pedir? A igreja é para isso. A igreja é para ter o caixa ali, para juntar o diz-me oferta, pagar as coisas da igreja lá, tudinho. O pastor também tem seu salário para cuidar da sua família. Eu não sou contra isso. Mas tem que ter o dinheiro ali do povo, das pessoas, para cuidar do órfão e da viúva. Estou desempregado. Olha, irmãzinha, a gente vai fazer uma feira para você. Pastor, minha luz atrasou a céu porque quer cortar a minha energia. Vamos tirar do dinheiro aqui que tem aqui guardadinho do diz-me oferta. Vamos pagar aqui sua luz. Vamos pagar seu aluguel para você não ser despejado. E vamos buscar alguns irmãos aqui que trabalham para arrumar emprego para o seu esposo, para ele trabalhar. É assim que se ajuda as pessoas. A administração de uma igreja é tão fácil. Mas as pessoas complicam. Porque só pensam nelas. O pastor chega numa BMW na igreja e o fiel chega lá a pé passando fome. Vai lá buscar uma esperança, uma resposta. Aí quando chega lá, já vai sem nada. As pessoas pedem a passagem, irmão. Sabe o que é? Você vai com a sua passagem, só tem aquele dinheiro. O pastor tem coragem de pedir a sua passagem. Prove que você tem fé em Deus e dê a sua passagem que Deus vai te honrar. O povo é fácil de ser enganado, muitos. Eu vi aí um testemunho do cara dizendo que a mulher dele deu 30 mil e ele ficou revoltado com a mulher e pediu a igreja do dinheiro de volta. Não deu. O tempo passou. O tempo passou. E ele conseguiu agora crescer e está próspero agora. Aí já colocaram que ele ficou próspero porque a mulher dele deu aqueles 30 mil. Não vê que o cara passou não sei quantos anos trabalhando, suando, sofrendo para conseguir o patrimônio que ele tem. Não foi por causa daqueles 30 mil. Quanto o Silvio Santo pagou a Jesus para ser rico? Quanto? Tem tantas pessoas aí ricas pagaram o quanto a Deus. Trabalho, irmão. Trabalho. Cria crescer, trabalha. Coloca Deus na frente do teu trabalho e trabalha. Tenha uma boa administração. É assim que se cresce. Tendo uma boa administração trabalhando, separando dinheiro direitinho. É muitas coisas. Você se privando de muitas coisas. Quando eu quero comprar uma coisa para mim, meu irmão, eu me tranco dentro de casa. Você não vai ver eu em lugar nenhum gastando dinheiro com isso, com aquilo, não. É, você não vai ver. Eu me privo de tudo, até de comer um cachorro quente numa esquina. Porque eu quero conquistar aquilo ali. E Deus tem me abençoado. E eu consigo. Vocês estão me entendendo, meus amados? Aí você pega a passagem de Ana. Uma passagem maravilhosa. Deus honrando a fé de Ana. As orações dela. O povo transforma aquilo ali em dinheiro. E Abraão não sacrificou dinheiro para Deus. Não deu dinheiro a Deus. Nada. Deus proveu tudo. Ele não fez nada. Ele foi com sacrifício e voltou com sacrifício. Ana também. O filho é de Deus. A palavra de Deus diz que o filho é herança de Deus para mim e para você. Então, se eu entrego o meu filho na mão de Deus, eu estou devolvendo a ele. Eu não estou fazendo nada porque eu não tenho nada para dar para Deus. Eu não tenho nada para dar para Deus, meu irmão. Deus tem tudo. Deus é soberano. Deus é onipresente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. O que eu tento fazer? Eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade. se tentar fazer as coisas corretas, cometo meus erros, falho, mas depois eu caio em si, que nem aquele filho pródigo. Cai em si. Tem pessoas que precisam cair em si para aprender o verdadeiro evangelho de Deus, meu irmão. Pare com isso. Vocês aí estão fortalecendo o lobo devoradores. Aí quando tem uma igrejinha humildezinha, simplesinha, que o pastor pede lá qualquer coisa, as pessoas muitas vezes não querem ajudar. mas quando essa daí dos lobos, o povo dá tudo, vende casa, vende carro e dá tudo. Tem aqui um rapaz que vendeu, pegou, deu cem mil reais na igreja, o cara está desesperado agora. Conseguiu nada. Aí quando um é abençoado, que tem que ser, meu irmão, a vida é assim, altos e baixos. Aí foi porque ele fez isso. Deus me ressuscitou depois de eu ter levado dez tiros, meu irmão. E eu não paguei nada. Deus devolveu minha voz, que eu não falava, passei quase cinco meses sem falar, e eu não paguei nada. Deus devolveu o movimento dos meus braços, está devolvendo o movimento das minhas pernas, e eu não paguei nada. Ao contrário, eu erro, falho, cometo meus equívocos, sou cheio de defeitos, cheio de falhas. Até quando você vai viver esse falso evangelho da barganha? Até quando? Até quando você vai permitir que esses lobos devoradores vivam nas suas custas? Te enganando. Os caras têm que ficar coragem de fazer até falsos milagres, meu irmão. Pessoas aí diz, não me pagou duzentos reais, ele me deu tanto. Você vê na igreja do R.A. em Soareí, um homem foi curado dezessete vezes, todo o culto ele estava lá. dor de cabeça, estava com a dor no peito, dor no peito, dor de cabeça, dor no peito, dor de cabeça. Pensa que ninguém é criança. Vocês não percebem não a vida de vocês como é que está? Qual a vida de vocês como é que está? Até quando? Você vai viver esse falso evangelho. O falso evangelho aprisiona e destrói, o verdadeiro evangelho liberta e salva e faz a pessoa crescer. Entendeu? Mesmo você sendo uma pessoa humilde não pode faltar seu pão, sua água, seu aluguel, se você pagar sua luz, seus negocinhos e o dinheiro para comprar as coisas para a sua família. Você deixa de cuidar da sua família para dar dinheiro a esses caras. É, e se dizem pastores, mas não são. Eles não acreditam em Deus, eles não tentam a Deus. Manda você fazer votos, votos de tolo. E quando você não consegue, eles dizem que faltou sua fé. Mas como faltou sua fé se você pegou o envelope e deu? Pule fora disso, não faça barganha com Deus. Venha para o verdadeiro evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra seus olhos enquanto é tempo, porque o tempo vai passando, daqui a pouco você vai ficando, olha, e você nunca anda para frente. Você bebe de migalhas, você bebe de migalhas, migalhinha ali, migalhinha ali, você nunca vai para frente. glorificado seja o santo nome de Jesus. Por quê? Porque você não olha para a verdade. Aquele que olha para a verdade, ele tem sua mente aberta, seus olhos espirituais abertos, seus olhos físicos abertos, e ele vai enxergar a realidade. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Não se compra milagre. Deus, não seja um agiota de Deus por fora disso. não faça nada para Deus com interesse. Não faça que Deus conheça o seu coração. As coisas para Deus têm que ser feitas com amor, meu irmão. Gratidão por tudo que ele já fez por mim e por você. Mas, infelizmente, meu irmão, até uma oração, até um jejum, muitas pessoas fazem o jejum da barganha. Eu vou jejuar e tu me dá isso. Eu vou me jejuar para tu fazer isso. E não consegue fazer um jejum para se santificar para Deus. Aí, abre a boca, eu estou em jejum. Não consegue fazer um jejum, fechar a boca para se santificar para Cristo. Passar um dia dizendo assim, Deus, hoje eu quero só te adorar. Hoje eu vim para tua casa não para te pedir nada. Hoje eu vim para trazer para ti a minha adoração, a minha gratidão, o meu amor, o meu respeito, o meu temor. que eu tenho por você, por ti, meu pai. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas gostam de envelope, as pessoas gostam de rosa ungida, as pessoas gostam da toalhinha, do cajado de Moisés, da aliança, do tijolinho da fé, da vassoura de Jeová, mas despreza o amor de Deus, despreza a verdade. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Abra seus olhos enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus vai te olhar não como uma pessoa que está sendo enganada, mas sim como um cúmplice de falso profeta. abençoe t trucks инг